De volta com o nosso programa agora, vamos falar de um assalto no local tão improvável que quase a gente não acredita numa situação como essa. A violência, gente, não para mesmo não. Olha só, ontem à noite, bandidos invadiram uma academia no Conjunto Francisco Mendes, na Zona Norte, fizeram alunos e funcionários refeis. Vou falar uma coisa para vocês, olha só, o proprietário, ele reagiu e ele foi esfaqueado. Um dos criminosos foi mobilizado e espancado pela população. É mais uma situação que acontece num local completamente improvável, mas não para de acontecer na cidade. Vamos ver. Este homem foi esfaqueado nas costas ao reagir a um assalto na própria academia. Quando eu saí na lateral, que eu já me dei de cara com ele saindo comigo, então quando eles saíram comigo, eles começaram a vir para cima de uma agressão, num susto, e eu também e os alunos se meteram, acabaram que eles fugiram e um ficou. E não sei o que aconteceu com esse aluno que ficou realmente, porque nessa hora eu senti que eu fui acertado por trás e fui para o pronto-socorro. A academia estava lotada quando os assaltantes chegaram. Com uma arma caseira e facas, eles renderam funcionários e também os alunos. Só que o que eles não contavam é que o proprietário daqui fosse reagir e imobilizar um dos assaltantes. A ação ganhou o apoio dos demais usuários da academia, que espancaram o suspeito com vários objetos. Reagimos lá, o pessoal reagiu. Pegaram ele lá na rua, um dos elementos. Deram uma boa massagem nele. Pegaram ele com a arma. A agressão foi tamanha que Charles Júnior da Silva Araújo, de 26 anos, precisou ser internado no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Os comparsas dele conseguiram fugir com alguns pertences das vítimas. O caso foi registrado nesta delegacia da Zona Norte de Manaus. Aí o Valdir falando desse caso aí, fala que o rapaz tem apenas 26 anos. Um cara novo, né? Mas hoje isso aí, na verdade ele já está até velho para essa situação, porque hoje estamos vendo esses meninos aí, principalmente menores aí, de 12, 13, 14 anos, pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa, estudando, querendo um futuro diferente e buscando um lado que não vai trazer nada de bom, só coisa ruim. Aí a população, mais uma vez, faz essa justiça. Agora imagina o proprietário. O que a gente orienta essas pessoas? Normalmente a polícia fala isso também. Gente, é o seguinte, se tiver um assalto você não resiste, não faça nada, entregue tudo que você tem. Só que as pessoas já não estão mais aguentando isso. E aí, quando você vai resistir, quando você olha que a pessoa vai chegar naquele local, que vai levar as coisas que você teve tanto sacrifício para ter o tempo inteiro para conquistar uma coisa, algo para poder melhorar a sua condição de vida, e outra pessoa que não fez nada, nem o esforço, mas quer chegar lá e quer levar as coisas que você conseguiu com todo esse esforço. Ainda assim, ainda assim, falo para vocês, cuidado com essa reação. Essa reação pode trazer graves problemas para vocês, porque vocês vão ter, sim, vão ter que entrar lá na delegacia, vão ter que dar depoimentos, e se você fez, você machucou, você vai ter, inclusive, pode até ser penalizado, penalizado, de repente pode ser penalizado, então muito cuidado com isso. E para esse proprietário aí que revidou, que tentou aí nessa situação, porque viu que o bem que ele conquistou com tanta dificuldade até, ele viu que aquilo ali poderia ser levado algumas coisas àquele local, ele resolveu aí atingir o rapaz, mas foi esfaqueado. E isso aí poderia ser até mesmo uma outra situação, felizmente está viva. Mas deixa eu falar de uma outra coisa aqui também. Olha, mais uma vez aí, a Zona Sul é cenário de violência. Ontem, bandidos trocaram tiros com a polícia, e um deles terminou morto lá na Zona Sul da capital. O grupo pretendia atacar integrantes de uma facção rival, quando foi interceptado pelos militares. Vamos ver agora. Foi no final da tarde desta terça-feira, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. O carro, que era conduzido por um dos criminosos, ficou inutilizado ao colidir com o meio-fio durante a perseguição policial. A fuga teve início ali no cruzamento da Rua General Glicério, com a Avenida Tarumã. Os bandidos estavam dentro de um carro e tentaram fugir na contramão. Quando chegou nesse trecho, perderam o controle do veículo e quase caíram dentro de garapé. Eles não pararam por aí, saíram do carro e iniciaram um tiroteio contra a guarnição da ROCAM, que revidou o ataque. Eles não obedeceram o sinal de parada, conseguiram ainda colidir em um veículo não identificado. Um dos infratores conseguiu fugir. Nisso, eles atiraram na viatura. E nós, para repelir a injusta agressão, nós tivemos que revidar. Um segundo suspeito foi baleado e morreu ao da entrada no hospital 28 de agosto. Dois bandidos foram presos. Levelde Freitas Vilino, de 24 anos, e Francisco Chalão Bezerra, de 19. Ele já tem passagem por tráfico e porte legal. Segundo a polícia, o grupo pretendia executar integrantes de uma facção rival. Não adianta tentar que a ROCAM vai derrubar. Eles atiraram na viatura, nós não vamos deixar impune, nós vamos para cima. Com os suspeitos, a polícia encontrou estas pistolas. Uma delas com o pente alongado, para armazenar até 30 munições. Segundo a polícia, a dupla já teria atuado em outros ataques na zona sul da capital. Quem os reconhecer deve formalizar a denúncia no primeiro distrito integrado de polícia, no mesmo bairro. Os criminosos foram autuados por porte legal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. Agora, quem olha esses rapazes no vídeo, você passa por um rapaz desse, você jamais vai imaginar uma situação como essa. Você vê que são rapazes assim, bem apresentados, né? Você vê que são rapazes que estão ali um junto no outro, aquela amizade, aquelas amizades que a gente já sabe que infelizmente acontecem coisas como essa. Mas aí é briga de facção e o que eu estou vendo é que cada vez estão entrando mais cedo nessa vida de facção criminosa. Você vê meninos aí com 24, eu falo meninos porque são rapazes, são jovens que poderiam estar numa faculdade, por exemplo. Mas escolheram aí esse mundo do crime, que é um mundo muito cruel, que é aquele mundo que você sabe que você entra. Aí você pensa assim, não vai acontecer nada comigo porque eu ando colete aí, nada vai acontecer porque tem fulano, fulano que vai me ajudar, ele que vai fazer a minha segurança. Gente, olha, a bala quando vai encontrar alguém, não tem esse negócio não, não tem colete, não tem segurança, não tem amigos, não tem grupo, não tem nada. Aí um, aconteceu aquilo que vocês viram e dois foram presos, só que você olha para esses rapazes e fala assim, nossa, mas esses rapazes nem parecem que são envolvidos com isso, poderiam passar ao seu lado e você não diria que esses rapazes estariam envolvidos com isso. Aí o final das contas, o que que é? É isso aí, tá aí preso, com a plaquinha da ROCAM, aí servir e proteger, tem até aí o telefone da ROCAM, tem também aí as armas que foram apreendidas, aí ele falou de um pente longo de balas, né, que eu nunca realmente tinha visto aquele daquela forma, nunca vi, né, já fizemos várias matérias, eu realmente nunca vi, acho até que deve ser uma, não sei de onde é isso daí, né, mas enfim. Vamos passar para outra aqui, deixa eu passar para outra aqui, gente, é o seguinte, policiais militares mobilizaram uma ação em prol a uma criança de 3 anos de idade que sofre com uma doença de pele rara. Os medicamentos são caros e a família está contando com apoio de doadores. Vamos ver agora. A casa é humilde, as condições por aqui não são adequadas para uma criança enferma. Jeremias tem a pele extremamente seca, é como se fosse feridas ou rachaduras. Apesar da doença, é uma criança animada e ativa, adora brincar com os irmãos. O nome da doença é Iquitiose Lamelar, ela não tem cura, mas há tratamento, só que os medicamentos são caros, é preciso gastar por mês, cerca de 700 reais. Assim, a gente precisa mais é dos medicamentos, né, dos Jeremias que são caros, a gente não tem condições, meu esposo está desempregado, então só quem sustentava aqui a casa era ele, né, no momento ele não está trabalhando e por isso eu resolvi pedir ajuda, né, via Facebook, com a patrulha da criança também me ajudou. Aparecem nele muitas feridas. Por isso, o pequeno precisa ir ao médico de 15 em 15 dias. Por meio da página Patrulha da Criança, policiais militares conheceram o menino. A divulgação pedia doações. Foi quando os policiais se mobilizaram para arrecadar remédios e alimentos. O pai faz um apelo, quer conseguir um emprego para sustentar a própria família e não precisar mais de ajuda. A gente já entregou alguns currículos, né, e a gente está desempregado há dois meses, aí estou procurando um emprego, porque a gente tendo um trabalho, a gente consegue suprir a necessidade, né, a gente não precisa estar pedindo ajuda das pessoas, tem muita gente que acha que a gente está enganando, né. Para ajudar, é só seguir as dicas. De encaminhar suas doações para o CPA Leste, né, lá tem 24 horas, tem alguém que vai receber a sua doação, né, ou se quiser, pode vir até aqui, né, no endereço aqui da jovem, procurar a gente, que a gente traz aqui no endereço da jovem, que tem gente que quer vir, quer visitar a criança, e a gente faz o contato com a mãe e traz a pessoa até aqui. Tem algum contato que o pessoal de casa pode só procurar vocês? Temos sim, tem o meu contato, 988421994, é o telefone do comandante da 29ª. Sim, me sinto agradecida, né, com cada um que pôde ajudar um pouco, mas graças a Deus ajudaram meu filho e eu agradeço a todos de coração. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, assim, primeiro, parabéns à polícia por ter tomado essa iniciativa, iniciativa de ajudar as pessoas. Agora, o que eu estou olhando nessa criança é quando a pessoa é decente. O pai da criança, vocês ouviram o que ele falou? Ele falou assim, olha, eu queria um emprego, eu preciso trabalhar, eu já até deixei uns currículos, eu preciso trabalhar porque eu mesmo quero suprir a necessidade do meu filho. Porque se a gente começa a pedir, as pessoas acham que é mentira. Isso é o pensamento de uma pessoa que é decente, de uma pessoa honesta, de uma pessoa que quer realmente dar qualidade de vida para o filho, já que ele, essa doença, como foi informado, não tem cura, mas ele pode ter uma qualidade de vida. Então ele está pedindo apenas uma coisa, um emprego. Ele poderia chegar na televisão também e falar assim, olha isso, aconteceu isso, ninguém ajudou. Não, ele não falou nada. E a gente vê a simplicidade, o tijolo, não tem nem reboco, minha gente, na casa dele. Está só o tijolo lá, um lado do outro. E ele está pedindo o quê? Um emprego para comprar um remédio, para colocar no filho dele. E isso daí eu tenho certeza que do mesmo jeito que nós mostramos um caso antes aqui, estamos mostrando mais um caso aqui agora, que as pessoas vão ajudar. Ajude esse senhor, ajude com o emprego. Ele não está pedindo dinheiro, ele está pedindo um emprego para ajudar o filho dele, para que o filho dele possa ter uma pele, onde ele possa deixar de... Porque aquela pele vai se rompendo, ela vai soltando, vai se rompendo, gente. E ele sente muita dor. Vocês notaram? A pele fica tão ressecada, que ela se rompe. E quando ela se rompe, cria vários machucados naquela pele da criança. Imagina a dor dessa criança para dormir. Porque aqui a gente sabe que aqui em Manaus tem um clima quente, úmido. E isso aí à noite, realmente essa criança deve ficar numa agonia só. Então vamos ajudar essa pessoa também? Hoje é o dia aqui de realmente ter aquele... Todo mundo abrindo o coração, fazendo... Todo mundo faz aquela coisinha de coraçãozinho, né? Para todo mundo. Hoje vai assim, para todos vocês, que vão ajudar, que vão ser solidários com essa causa também, tá bom? Ai, gente, daqui a pouco eu vou ficar só chorando aqui nesse programa. Chorando aqui na esfirra? Tem gente na linha aí? Tem gente na linha aí? Redenção? Oi? Não diz alô, pelo amor de Deus, não diz alô. Oi? Melhor de Manaus, meu amor. Falou certo? Enfim da mania, a melhor de Manaus. Uhul! Ganhou, meu amor. Como é seu nome? Como é seu nome? Rapaz, ela só quer saber de comer a esfirra. Ela falou que é a melhor de Manaus. Já deu aquele grito. Ela é do bairro da Redenção. Meu amor, beijo para você. Vai falar aqui com a produção, né? Um beijo para você, assim, carinhoso. Muito obrigada por ter ligado aqui para o programa agora. Gente, um super beijo. Muito obrigada a todos vocês que ficaram esses dois dias aqui comigo. Amanhã, Márcia, está de volta aqui no programa agora. E nesse momento... Ah, sim. Aí eu vou voltando aí, fazer as matérias. Vocês vão me ver, hein? Na programação do Derrem Tempo. Porque agora vem essa maravilhosa, gente. Olha lá. Essa maravilhosa. Pessoa amiga de mais de 20 anos. E que é uma pessoa de excelência mesmo. Aí eu sou com o Sampaio. E com você, meu amor? Beijo. Tchau. Tchau.